Fala, galera. Aqui é o biólogo, professor de Biologia e Ciências Alexson. Eu sou o biólogo de vaga para vocês, mas uma correção de PET-6. Agora, semana 4 do sétimo ano, né, gente? De ciências. Gente, antes de começar a correção, se inscreva no canal, vamos bombar essas inscrições. Ative o sininho, porque vocês sempre serão notificados de correção de sétimo ano. Deixe o like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Vamos lá para o que nos interessa. Então, unidade temática, vida e evolução, objeto de conhecimento, micro-organismos e saúde pública. Atividade. Atividade 1. Qual a substância presente nas paredes das hifas fúngicas? Também presente no esqueleto de alguns animais que não custassem certo, né? Aquele famoso ex-esqueleto, né? O ex-esqueleto, os artrópodes, né, gente? Então, claro que a substância é quetina. Atividade 2. Associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas e solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos. É conhecida como, então, essa relação mutualística, né? É também chamada de micorriza. Atividade 3. Escreva alguns exemplos de fúngicos. Então, só os exemplos dos fúngicos, né? Seus principais representantes são embolores, os cogumelos, as orelhas de pau e a levedura, né? Atividade 4. O que significa dizer que os fúngicos são etreotróficos? Então, né, gente? Significa que eles não produzem o seu próprio alimento, né? Os fúngicos não fazem fotossíntese, tá, gente? Mas, pelo amor de Deus, muita gente confunde. Acho que fúngicos é planta, não tem nada a ver, tá? Fúngico não tem nada a ver com planta. Tem o reino da vida só dos fúngicos, né? O reino funge. Então, os fúngicos são os maiores decompositores aí do planeta e são etreotróficos, tá, gente? Não fazem fotossíntese. Logo, não produzem seu próprio alimento. Atividade 5. Os fúngicos são organismos importantes na cadeia alimentar. Juntamente às bactérias, são responsáveis por processos de decomposição. Essas espécies nutricas de matéria orgânica mortas são chamadas de decompositores, como já disse acima. Atividade 6. Molezinha, né? Completam lacunas. O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que recebem o nome de... Ih, faz, né, gente? E o corno desses filamentos formam o micélio, que constitui o corpo do fungo. Entretanto, essa estrutura não é considerada um tecido verdadeiro. Então é isso, gente. Chegamos no nosso final de correções de PET de 6, semana 4, no sétimo ano de ciências. Se gostou ou não gostou, deixe um comentário. Mas, importante, comente aí se vocês têm alguma dúvida que eu respondo para vocês. Gente, aí na tela vai aparecer um playlist de correções de PET do sétimo ano. Não deixe de conferir. Bons estudos!